MÚSICA MÚSICA Ora meus amigos, bom dia e sejam tão bem vindos a mais um vídeo. Ora bem, aqui há tempos quando eu mostrei o vídeo a falar do Highways U5, o tal SUV chinês elétrico que vai chegar ao mercado europeu por cerca de 25 mil euros e que já tem as licenças necessárias para entrar no mercado europeu. Foi a primeira a conseguir isso. Uma das perguntas que ficou na mente de muita gente foi... É seguro? Bom, o pessoal do Euro NCAP já fez os testes. O carro conseguiu 3 estrelas em 5. Conseguiu a nível de proteção de adultos 73%. Proteção das crianças 70%. Proteção aos pedestres 45%. E nos sistemas de apoio à segurança conseguiu 55%. A versão testada estava equipada então com airbags frontais, pré-tensores de cinto, limitadores de cinto, não tem airbags de joelhos, tinha os airbags laterais de cabeça, os airbags laterais de peito e pélvis, o isofix colocado atrás, dava para desligar o airbag do condutor, tinha os avisos de cinto, não tem o capó ativo, tinha o A e B para pedestres, ciclistas, cidadãos, portanto, o A e B é aquele sistema de travagem de segurança. O carro detectar, está um obstáculo à frente e travar. Tinha então os limitadores de velocidade e o lane assist. Ora bem, aqui... o que é que eles me falam aqui? Eles não... portanto isto foi a versão de 2019 foi testada. Eles no report, o que eles dizem, a parte que lhes deu o valor mais negativo, e vocês vão ver depois no vídeo, é quando há o embate lateral contra um posto em que o carro dobra mais que aquilo que é previsto. Portanto, foi o único ponto em que o Euro NCAPI que lhe valeu aqui as 3 estrelas e também a falta de algum equipamento de segurança, portanto, já podia ter mais coisas. Mas foi a única coisa que lhe deu mais aso às 3 estrelas. De qualquer das maneiras, aparentemente, não se portou muito mal. E portanto, se calhar até vamos ter aqui uma alternativa válida para os elétricos low cost. Vamos ver quando sair cá. Eles, mesmo assim, disseram que... Depois disseram no artigo em que eu li, a Iways disse que ia fazer alterações de forma a reforçar aquela parte da porta. Vamos a ver se, de facto, sempre fazem. Vamos a ver se conseguem subir estas classificações para um próximo modelo que tragam. De qualquer das maneiras, 3 estrelas para um primeiro modelo chinês entrar no mercado europeu não é nada mal. Não vou ser sincero. Podia ter 5 estrelas, como muitos dos modelos europeus. Basta vermos a Renault, por exemplo, que já tem pura panagem. Ter 5 estrelas em todos os carros que faz. É uma verdade. Mas, por qualquer das maneiras, o primeiro modelo chinês a entrar mais em força no mercado europeu, a conseguir ter licenças e a passar nos testes do Euro NCAP com nota positiva, não está nada mal. Bom, deixando de conversa, vou deixar aqui o link para o relatório do Euro NCAP depois em baixo na descrição se vocês quiserem ler mais em detalhe. E agora vou-me despedir então com o videozinho do Euro NCAP em que eles vão testar o Iways U5. O SUV elétrico chinês low cost que está prestes a entrar no mercado europeu. Vamos ver se aquilo vai ter vendas. Essa parte é que também é muito importante. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.